Se eu não te ligar é porque já me matei Sete cortes no meu braço e hoje eu te pego as seis De longe eu tava ativendo, garota tu é veneno E eu tô morrendo, caindo no meu quarto Eu queria teu abraço, sentir os nossos laços Mas não tá nem aí, eu nunca fico bolado Eu sou a bola um baseado, se quiser voltar é pros meus braços Mas hoje eu já tô virado Eu só queria passar os meus dias chapados Granada, uma coca e fuma num baseado Eu só queria passar os meus dias chapados Granada, uma coca e fuma num baseado Eu só quero mostrar uma grana e ir pra Miami Fechar meu caixão de ice, deita é muito importante Cê puleu o pump na praia com o Tyson Mas não deixa nunca botar com ele Só quero juntar uma grana e ir pra Miami Pegar umas beats, me sentir importante Fazendo rap com bebe, quem sabe até plug Nessa praia virada, nós é importante Nessa praia virada, nós é importante Tchau, tchau, tchau